Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus 23, versículo 26. Eu vou ler até o versículo 28, tá bom? Vamos ler juntos? Mateus 23, do 26 até o 28. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Amados, isso foi o melhor que a religião pode produzir. A religião com seu esforço humano em Adão caído, né? A religião da culpa, da tentativa de ter um bom desempenho, produz hipocrisia, porque todos nós somos falhos, irmãos. Todos nós somos num processo, errando cada vez menos, mas isso só é possível pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É somente através da fé você medita na palavra, descobre áreas na sua vida que podem melhorar. Isso é um presente que Deus quer te dar. Aquilo que nós perdemos em Adão, todos os pecados e carecem da glória de Deus, é restituído agora através da fé. Não através da culpa ou do esforço humano em Adão, na carne, né? Para tentar moldar isso. Vemos que há um esforço no espírito, sim, mas aí é com entendimento. Vemos, sem dúvida, meus amados irmãos, que os fariseus, eles davam a falsa impressão de que sabiam tudo, de que obedeciam em tudo, de que já eram perfeitos, que eram melhores que os outros, se comparavam, eram soberbos, julgavam aqueles que estavam falhando e desprezavam. Mas, na verdade, todos nós estamos no hospital da alma, ninguém se formou na faculdade do amor. Em 1 João 3, versículo 2, e quando ele vier, nós seremos totalmente perfeitos no desempenho. Aqui, quem completa o nosso testemunho é o sangue de Jesus, que é aplicado sobre o arrependimento e sincero, e a fé que em Cristo há perdão e em Cristo há aperfeiçoamento diário. Não é lastimar pelo fato de não sermos tudo aquilo que lemos na Bíblia, nem se culpar, nem tentar pular fase e fingir que já está sendo um cristão melhor que os outros. Não é este o caso. A obediência espiritual, ela é pela graça, através da fé. Entende? Qualquer peso acrescentado a isto, vai atrapalhar na jornada. Muitos pensam que, além da fé, do arrependimento, precisa da culpa. Precisa se esforçar para parar com isso ou com aquilo. Quando houve uma mensagem, ao invés de responder essa mensagem com arrependimento e fé, que é uma resposta tremenda, respondem com culpa, dizeram eu tenho que parar, eu tenho que me esforçar, ou misturam essa palavra com ira ou com tristeza, eu não consigo, não tem jeito, eu já tentei, não consigo, ou se ira contra a mensagem, o pregador, né? Então, são respostas de solo ruim, mas não é o teu caso, amém? Você que está ouvindo essa mensagem. É muito importante compreender, queridos, que quando nós nos entregamos ao Senhor, começou um processo, Deus nos conhecia, Deus sabia quem nós éramos lá no mundo, né? E Ele nos aceitou e se dispôs a nos ir aperfeiçoando. Nós não somos salvos, meus irmãos, pela perfeição no desempenho. Não, não, não existe ninguém assim. Nós somos salvos por Cristo, pela perfeição da obra dEle, pela perfeição da obediência dEle. Você não é salvo pelo seu desempenho. Você é salvo no nível zero de desempenho. Lá em Romanos 3.28, também 4.5, diz que Deus chama o pecador de justo e independente do desempenho atual dEle, Ele é salvo se Ele crer que em Cristo é perdoado e se Ele crer que em Cristo Ele pode agora pertencer a Deus e ser recebido como filho, como presente, né? A salvação, ela é um presente de Deus para quem coloca toda a sua dependência na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. E a salvação é um presente também a partir disto. É importante compreendermos. Assim que nós recebemos o presente da vida eterna, o Espírito de obediência entra em nós e está santificando aqueles que Ele salvou em Cristo. Não podemos receber apenas o presente de ser limpos em Cristo. Vocês conhecem aquela passagem que quando uma casa é limpa, mas ela está vazia, vem sete espíritos piores? Então, se em Cristo nós temos agora a salvação, no Espírito nós vamos agora fechar as portas para o diabo. Encher a casa de glória. Não basta que o ramo seja limpo, né amados? É preciso que ele seja cheio de fruto, isto é, e todo o tempo seja um alvo a suas vestes e não falte o azeite, a santa unção. Quando uma pessoa se apropria em Cristo da salvação e se apropria de no Espírito a santificação pela graça, ela vai se manter salva, vai perseverar até o fim. Agora, se ela diz que está salva em Cristo e ela não entra no processo de santificação pela graça, ela vai começar a ser como o cão que volta para o vômito ou como a porca que volta para a lama. A carne vai começar a levá-la para o mundanismo, para a carnalidade, para os ídolos e ela vai extinguir o Espírito. Quer dizer, é tão importante como estar salvo em Cristo, é preciso estar cheio do Espírito para se manter salvo. Veja que Cristo nos salva e nos mantém salvos pela graça através da fé. Quando você recebe o Senhor, você se entrega a Ele. E quando você anda no Espírito até o fim, que é um presente, não é uma obrigação, é um privilégio, você se mantém salvo. Por quê? Porque você vai vencer a carne e o mundo do diabo. Você não vai se contaminar no meio do processo. Você não vai desistir no meio do processo. Então, tanto a salvação é um presente, a santificação também é um presente. E aqueles que tomam posse da salvação e também da santificação pela graça, através da fé diária, renunciando a si mesmo, confessando todo o pecado, alimentando a sua fé, não é? Esse tipo de pessoa, ele vai perseverar até o fim e ele vai ser salvo. Vai ter inteira certeza de salvação. Agora, quando a pessoa não entende, ela diz, ah, mas eu levantei a mão lá atrás. Eu recebi Jesus, né? Uma vez salvo, sempre salvo. E depois disso, ele não se entregou à salvação, à santificação no Espírito. Ele fez um voto de tolo, porque da mão de Deus ninguém arrebata nada, mas ele saiu voluntariamente. Ele se entregou a Cristo, depois se entregou ao pecado e não se arrependeu. A Bíblia diz em Ezequiel que se alguém se entregar ao Senhor e depois se entregar ao pecado, e não se arrepender e morrer no pecado, o que acontece? No pecado que ele fez, ele morreu. Ele morreu contaminado. Isso é Ezequiel 33, versículo 12, 13. Ele diz, se você, né, estava na justiça, estava ali crendo em Cristo, mas você volta para o mundanismo, para a carnalidade, para o pecado, vai se sujando e não se arrepende, você morre contaminado. Então, quer dizer, você recebeu Jesus, aí o Espírito entrou, você extinguiu o Espírito e cortou novamente aquela aliança. É incrível, irmãos, como essas coisas estão interligadas. Tão importante como crer no Pai, é importante crer no Filho. E tão importante como crer no Filho, é andar no Espírito. Porque andando no Espírito, o que não é uma obrigação, nem um esforço, nem uma culpa, mas é um privilégio, é um chamado. A pessoa que atende o chamado para receber Jesus, ela recebe o Espírito de obediência. Aí aquelas que recebendo o Espírito de obediência, andam no Espírito, elas perseveram até o fim. As outras, irmãos, vão se voltar para os ídolos. Você como o cão que volta para o vômito. Veja o que diz aqui, Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. A pessoa vai morrendo, morrendo. O salário do pecado é a morte, vai matando a fé. Vai matando a comunhão com Deus. Porque se viver de segundo a carne, depois de dizer que recebeu Jesus, se alistou no exército, até se batizou nas águas. Mas ali, se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificar os olhos do corpo, vivereis. Então, quando você recebe Jesus, você fez ali um voto, você entrou na salvação. Mas se você não andar no Espírito, você acaba saindo da salvação voluntariamente. Por uma escolha de não receber o Espírito, não andar no Espírito. Então, andar no Espírito é manter-se salvo. Isso não é um esforço, uma loucura, um fanatismo. Isso é um presente. Quem anda no Espírito, conseguirá ter fé. É o fruto do Espírito. Conseguirá renunciar ao pecado, continuar o dono do arrependimento. Continuará crendo, continuará alimentando a fé. Mateus 24, 13. Aquele que perceberá até o fim será salvo. Essa é a obediência no Espírito, a obediência verdadeira, genuína. Vamos nos lembrar! E aí Vamos lá.